O Sporting está em vantagem sobre o ABC depois de ter vencido o primeiro jogo das meias-finais do play-off. Foram os Leões, através de Frank Ismarzo, aos 3 minutos, que inauguraram o marcador. Contudo, aos 7 minutos, os bracarenses estavam a vencer por 3-1 com este gol de João Pinto. Vantagem de dois golos repetida aos 10 minutos na recarga de um remate de Nuno Grilo. Fávio Vidrago, da ponta esquerda, definiu o resultado nos 4-2. E mais tarde, Carlos Martins, da ponta direita, fez o 5-3 neste gol aéreo da ponta direita. Os Leões estavam determinados a mudar o rumo do jogo e, aos 13 minutos, mesmo em inferioridade numérica, Pedro Portela igualou a partida a cinco bolas. E um minuto depois, Frank Ismarzo colocou os Leões na frente do marcador. O ABC empatou a partida através de um contra-ataque de Pedro Siabra, mas a partir daí só se viu o Sporting. Aos 17 minutos, maior vantagem até ao momento na partida, Pedro Portela, de contra-ataque, marcou o 9-6. Vantagem ampliada, depois por Frank Ismarzo, nos 11-7. Carlos Rezende pediu um desconto de tempo para tentar inverter este domínio verde e branco, mas Candeias, num passo bem executado, assistiu Solha, que não desperdiçou e definiu uma vantagem de cinco golos para os Leões. Contudo, a maior vantagem do primeiro tempo foi a dois minutos do intervalo, através de um ataque rápido, onde Tunes marcou o 17-9. Intervalo 18-12 no multiuso de Odivelas. No início do segundo tempo, Frank Ismarzo voltou a definir a vantagem de oito golos da primeira parte, ampliada quatro minutos depois pelo capitão Bruno Moreira, que, com este golo, colocou o Sporting a vencer por 22-12. Sete minutos da segunda parte do Corrides e Ricardo Candeias ainda não tinha sofrido qualquer golo, motivo para um desconto de tempo do ABC. Aos 45 minutos, nova vantagem de 10 golos com este contra-ataque do jogador cubano. A turma de Braga tentou aproximar-se, reduzindo a desvantagem para seis golos aos 49 e aos 51 minutos. Contudo, a defesa leonina não permitiu. 50 minutos de jogo de Corrides e Ricardo Candeias deu lugar a Ricardo Correia. Na baliza leonina, merecendo o aplauso dos adeptos presentes. A tirar qualquer dúvida, a seis minutos do fim, Sérgio Barros marcou o 29-21, que até ao final foi apenas gerido. Frank Ismarzo foi o melhor marcador, com nove golos, em 11 remados, tendo 82% de eficácia, seguido de Pedro Portela, com seis. No final do encontro, os intervenientes analisaram a partida, realçando a prestação defensiva da equipa. No jogo diferente, conseguimos ter uma postura defensiva muito melhor e isso refletiu-se no resultado. É sim, acho que fomos, acima de tudo, uma defesa bastante coesa, que nos permitiu também fazer contra-ataques, desgastar muito mais a equipa do ABC. Defendemos bastante bem e depois também permitiu-nos fazer muito mais ataques e, consequentemente, sofrer menos golos. Sabemos que tínhamos que mudar, não podemos entrar com a mesma atitude e da mesma maneira que entrámos na Taça de Portugal. Cada jogo é um jogo, sabíamos que o jogo nunca iria ser igual à Taça de Portugal e já sabíamos que nunca iria ser igual ao campeonato da época regular. Por isso, tínhamos que dar e temos mais uma batalha amanhã para ganhar. Eu penso que o Sporting hoje foi super óbvio em todos os aspectos do jogo. Penso que estivemos muito bem porque preparámos o jogo da melhor maneira e tudo aquilo que nós perspetivemos para o jogo foi concretizado pelos atletas, por isso eles estão de parabéns e o resultado desse trabalho é a vitória e o jogo que fizeram de qualidade. Portanto, estamos satisfeitos porque temos ganho este jogo. Amanhã temos mais um e vamos tentar descansar o máximo possível para fazermos mais uma boa exibição amanhã.